O Congresso Nacional aprovou, após uma ampla discussão de toda a sociedade brasileira, discussões emanadas das Conferências Nacionais de Educação, o Plano Nacional de Educação, sancionado sem vetos pela Presidenta da República. Esse Plano Nacional de Educação apresenta metas para que o Brasil avance na área educacional. E uma delas é a Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum é extremamente importante para um país como o nosso, que tem que respeitar as suas diversidades, as características regionais, a história, a geografia, enfim, toda a sua história. Mas é extremamente importante também que nós tenhamos essa Base Nacional Comum para que nós tenhamos o direito à aprendizagem preservado, para que não haja nenhuma diferença de classe social no que se aprende, nesse direito, nessas oportunidades. é importante para os professores brasileiros que vêm fazendo tanto esforço e conseguindo, ao longo dos anos, um sucesso e um avanço, apesar do muito que temos por fazer. Portanto, eu tenho a plena convicção que nós conseguiremos juntos, a academia, a sociedade, os professores, os trabalhadores de educação, todos nós construímos uma Base Nacional Comum, da forma que nós queremos, para tornar o nosso país um país cada vez mais justo, aonde as oportunidades e os direitos de aprendizagem sejam preservados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL